Pesquisa, Rádio Cultura e Jornal Boa Vista apontam Polis e Flávio na liderança isolada nas intenções de voto em Erechim. São mais de 45 pontos de vantagem. Em toda a cidade, em todos os bairros, o povo já decidiu. É Polis Prefeito! Se tem um candidato que conhece a população erestinense, esse candidato é Polis. Ao lado de Flávio, ele vai unir a sua experiência às ideias deste jovem empresário com uma bela trajetória política. Polis já foi prefeito. Ele sabe quais são as dificuldades de Erechim e da nossa gente. Por isso, Polis e Flávio são os candidatos com mais propostas nestas eleições. Se tem um cara que conhece Erechim, esse cara é o Polis. Conhece cada canto da cidade. Conhece os problemas da população. Polis entende de gente. E quando o nosso povo tem problema, lá vem o Polis com projetos. Queremos investir na saúde bucal. Vamos trazer de volta o microcrédito produtivo. Queremos aqui uma escola de educação infantil em tempo integral. Vamos retomar a participação popular. Mais consultas, mais atendimentos, mais exames e mais cirurgias. E quando a gente pensa que os projetos do Polis e do Flávio acabaram, olha eles aí de novo. Através das parcerias público-privadas, o setor de iluminação da cidade vai ganhar novas estruturas. Vamos trabalhar para zerar a fila de espera dos pais que desejam ver os seus filhos estudando. Nós vamos dar uma resposta rápida à burocracia de quem quer empreender e gerar emprego e renda em Erechim. Agora, nossa proposta é lançar o programa habitacional Minha Casa Cidadã. Para fazer um bom governo, a primeira coisa é saber ouvir. Quando a gente ouve a população, a gente entende o cidadão e a gente erra menos. E nesse momento, no pós-pandemia, ouvindo você, a gente identificou que o próximo prefeito precisa ter um olhar muito atento a duas áreas estratégicas, a saúde e a geração de emprego. O nosso plano de governo tem propostas claras para essas duas áreas, não é mesmo, Flávio? É verdade, Polis. Vamos trabalhar forte com os mutirões da saúde para oferecermos mais consultas, mais exames e cirurgias com as especialidades médicas. E na geração de emprego, vamos atacar forte com um grande plano de recuperação econômica, envolvendo a construção do distrito da Visorze, o microcrédito, a sala de projetos e os cursos de qualificação, mais que propostas. Isso é o nosso compromisso. Juntos com você e com projetos reais, nós vamos fazer Erechim retomar o rumo do desenvolvimento. Tem esperança pra unir o nosso povo com o trabalho que aparece de verdade. É pelo que ele fez, que eu quero sim, Paulo Polis, prefeito pra abraçar Erechim. Nosso povo tem pressa, é pra frente, vamos lá, com Polis e Flávio. É 15 pra avançar, é 15. Pra cuidar bem da saúde da cidade inteira, a esperança do jovem ter o seu emprego. Nos quatro cantos da cidade o povo decidiu, é Polis o nosso prefeito. É Polis pelo trabalho, pelo que já fez e fez, bem feito. Agora pra fazer de novo, é Polis prefeito. É pelo que ele fez, que eu quero sim, Paulo Polis, prefeito pra abraçar Erechim. Nosso povo tem pressa, é pra frente, vamos lá, com Polis e Flávio. É 15 pra avançar, abraça Erechim. Com Polis e Flávio, é aqui do sim. Aplausos